E aí galerinha beleza? Estou aqui com o FC-25 e eu vou mostrar pra vocês aqui esse modo de criação que tá bem diferente galera tá bem bacana bem imersivo então e no vídeo também eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão adquirir aí uma face gratuita beleza e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí seja bem vindo e aqui tem tem vídeo todo dia edição e como vocês podem ver galerinha é agora vai dar para fazer bastante jogador no caso que não ficaram parecidos no 24 agora com essa nova é esse novo jeito de editar aqui vai é vamos ter novos jogadores aí com é parecendo mais sabe por exemplo um jogador que eu que eu fiz que não ficou tão parecido assim ó o o Arrascaeta por exemplo eu acho que nesse nesse 25 a gente vai conseguir melhorar ele vai ficar bacana aí é eu editei o Pedro Pedro deve tá saindo ainda hoje aí para vocês do Flamengo e tipo meu você consegue editar aqui consegue editar aqui até a testa do cara até a calvície a calvície você consegue deixar um cara um pouquinho mais calvo sabe meu tá tá muito bacana isso aqui eu ainda tô treinando bastante aqui para poder começar a aliar todo o vapor né mas se você for membro do canal hoje já teremos mais vídeos aí do 25 e também do 24 24 a gente ainda vai vai tá mantendo aí esse cara aqui que eu tô fazendo tô esperando na minha pessoa aí ó se você não sabe eu tenho um essa calvície aí essa calvície aí essa careca beleza então eu tô tô fazendo aqui inspirado na minha pessoa aí beleza e mostrando para vocês aqui é tipo a sobrancelha dá para você mudar tudo praticamente tá bem bacana galerinha e também mais mais demorado para editar bem mais demorado e a galera que edita aqui tipo vocês eu acho muito top porque vocês abraçam o canal né cara não é fácil a gente que joga no console principalmente a gente vai editando um jogador por jogador velho é mau trabalho vocês são guerreiros eu agradeço muito que vocês estejam aqui no canal é que vocês sejam inscritos né e uma forma que eu encontrei de agradecer a vocês aí pelo carinho é sempre tá acompanhando o canal aí curtindo os vídeos eu vou começar a editar é os inscritos gratuitamente então quero que vocês prestem atenção já tem uma galera que já tá participando a galerinha que ficou ligado lá no post do canal aqui na aba da comunidade tá ligado então já tem uma galerinha que já tá participando e é o seguinte galera que vocês vão ter que fazer para serem editados para ter a chance de serem editados beleza é o seguinte todo vídeo que eu lancei aqui no canal pessoal a partir de setembro agora ou seja desde o dia 1º até em diante todos os vídeos recapitulando para vocês todos os vídeos a partir de setembro o dia 1º de setembro de setembro é que você deixar o like e comentar o número do seu like aí você já vai estar participando beleza então o que vocês vão estar fazendo vocês vão no vídeo lá até nesse aqui que tá participando né vai no vídeo vê o número de like que você deu por exemplo seu like foi o número 5 aí você comenta lá os maluquinhas meu like número 5 aí vai ver o outro no like número 6 no like número 7 e vocês vão marcando vocês podem estar marcando em todos os vídeos galera todos os vídeos você tá concorrendo quanto mais você marcar mais você vai ter chance ali beleza aí por exemplo no final de setembro eu vou entrar em contato aí com vocês né vou fazer um post aqui marcando galera é você ganhou a sua edição você também você também você também pretendo fazer uns quatro inscritos no mínimo no mínimo uns quatro beleza então quero que vocês deixem o like comentem já maratona os vídeos sabe para vocês terem mais chances beleza e tipo as edições vocês vão escolher aí se você quiser ser editado ou no fifa 23 ou no fc 24 ou 25 também tranquilo para mim tá bom vocês escolhem e boa sorte aí para vocês e vamos continuar o vídeo aqui galera é é cara até os dentes agora você vai conseguir editar velho isso eu achei muito da hora ó que bacana aquele sorriso maruto tá muito bacana isso aqui galerinha e vocês podem também tá compartilhando compartilhando aí com seus amigos né compartilha o vídeo aqui ó fala meu se liga aquilo que está fazendo inscrito grátis vai ser bem bacana galera e os vídeos de vocês eu vou colocar aqui no canal por exemplo os que eu editar eu vou lançar tudo aqui no canalzinho pra vocês é irem acompanhando espero que que a gente possa ir fazer bastante inscrito porque vocês merecem galera e se você tá assistindo o vídeo até aqui comenta aí qual jogador que você você quer ver aí que a gente edite no esse novo jogo aqui comenta aí qual que você tem preferência e até porque segue aí as sugestões galerinha vocês vão comentando e eu vou editando beleza ó isso aqui eu achei muito da hora o os cabelos tem alguns cabelos realista outros também nem tanto nem tão realista né como de praxe mas tem bastante opção aqui ó bacana esses daí são mais realista dando uma passadinha aqui rapidinho só pra vocês é ter uma noção de cabelo e já pra vocês pensarem aí nos jogadores falar ó aquele corte ali é do jogador tal aquele corte ali é do outro jogador ó esse daí é do acho que usei no Roger Guedes parece aquele que passou ali e galerinha é pra recapitular todos os vídeos a partir de setembro aí a partir do dia primeiro você pode marcar lá o seu like comentar o número do seu like e você vai estar participando aí pra ganhar uma edição sua gratuita beleza é bem simples não tem segredo enquanto a gente vai vendo aqui uns cabelinhos você já pode estar fazendo isso daí é ainda hoje a gente vai ter o lançamento aí se der certo do Pedro né Pedro e acredito que uns mais uns dois aí e se você for membro do canal você vai ter acesso antecipado a vários vídeos galera tchau 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 e se você não quiser contar com a sorte você pode também tá encomendando aí sua edição certo chama lá no whatsapp é whatsapp tá aqui no início do vídeo tem no canal ali então você pode estar encomendando a sua sua edição se eu já te editei no nos jogos anteriores certamente você terá um desconto beleza então chama nós lá pra você jogar um pro clubes o modo carreira ali com o seu jogador bem bacana os clientes fiéis do lookinhas sempre tem desconto hein galera sempre tem desconto aqui eu tô dando uma olhada aqui nas chuteirinhas tem umas muito daora muito daora mesmo essa da nike aqui tá bacaninha mas eu prefiro mais adidas assim ó deixa eu pôr adidas aqui pra vocês verem essa daqui também é bacana ó top então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí não esqueça do like e tamo junto valeu tchau 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 tchau